Música Você tá vendo ali ó? Ali a gente vê a água esguichando, tá vendo? A água esguichando. O local ficou famoso por causa das propriedades medicinais da água. A água era considerada milagrosa. Milagrosa. Hotel Iara. Hoje, um gigante abandonado em estado crítico e com fama de mal-assombrado. Mas foi nesse lugar que um homem idealizou o nascimento de uma cidade. A cidade Iara. Ao perceber que nas terras que tinha comprado havia um lago com uma água muito estranha, com cheiro forte e que possuía um gosto peculiar, diferente de tudo que tinha visto, decidiu levar amostras dessa água para serem analisadas. E o resultado mudou a história deste local. Beber a água Iara é beber saúde, dizia o slogan. Construiu um poço de 106 metros de profundidade, onde até hoje jorra águas puras e cristalinas. A construção da cidade Iara era sua obsessão. Até a capela, Domingos Regamuto mandou construir. Sim, esse era seu nome. Domingos Regamuto, o primeiro proprietário deste império. O empresário paulista que se aventurou por essas bandas e criou um grande complexo de águas termais. O Termas Iara. Um complexo com piscinas, zoológico, campo de futebol, aeroporto e um majestoso hotel com capacidade para 200 hóspedes. Um hotel onde ricaços iam apostar suas cabeças de bois no cassino que existia ali. Para aquela época, o hotel tinha quartos extremamente confortáveis, com banheiras de águas termais para os hóspedes e piscinas que prometiam a cura de todos os males. E hoje você vai conhecer de perto os corredores deste hotel, que dizem ser assombrados. Sua recepção imponente e as estruturas que ainda deixa ele de pé. Assim como todas as construções ao seu entorno, onde pessoas do Brasil todo vinham a tomar seu banho milagroso. Essa gigantesca obra construída no início da década de 50 se encontra em Bandeirantes, uma cidade do estado do Paraná. E essa piscina foi durante décadas a única forma de diversão para os moradores da cidade. Por isso, encontramos relatos de moradores que afirmam que o hotel é assombrado. Todo mundo na cidade fala que ela é assombrado. Ela tem que ver se é verdade, né? Quando ela olhou para trás, ela dizia um vulto para trás dela. O amigo, olhando no hotel, ele tirou uma foto e apareceu um homem do lado. Estava do latinho dele. Eu nem lá, não vou que eu tenha medo. Porque é mal assombrado mesmo. Muitas coincidências aconteceram aqui nas décadas que passaram. Com as mortes trágicas dos proprietários, como suicídio e acidentes trágicos. Dizem que Domingos Regamuto fez um pacto e vendeu sua alma em troca de sucesso. Se isso é verdade, nunca saberemos. Mas sua morte chocou a cidade pela forma que aconteceu. E outras mortes que se seguiram após, como a do seu filho, pouco tempo depois. Todos que adquiriram o hotel ao longo dos anos tiveram o mesmo fim. Será coincidência? Ou existe por trás desse nome uma maldição? O nome de todo esse império foi tirado da figura folclórica da Amazônia. A deusa das águas, Yara. E o que tem em relação a essas mortes trágicas com a história mitológica da deusa das águas, que deu nome ao hotel? Além de responder essa pergunta, vou te mostrar que futuro reserva para esse histórico hotel. Quais os planos da atual proprietária para esse verdadeiro museu ao céu aberto? Estamos a 5 minutos do hotel. 4 quilômetros para chegar. Olha o nome aqui, o hotel Yara. O hotel Yara. Estamos quase chegando. E aí pessoal, estão animados para conhecer o hotel Yara? Aí sim! Vai ser uma aventura e tanto hoje, galera. Você vai ver as palmeiras imperiais que tem antes de chegar ao hotel. Palmeiras imperiais. Olha só. Aí à esquerda a gente já vai ver o hotel. Olha só, galera. Hotel Yara. Chegamos. Bom pessoal, chegamos aqui no Hotel Yara. Lá embaixo você vê a igreja, tá vendo? Você vê a torre da igreja. Aqui tem umas estruturas antigas. Olha só. E olha que linda essa imagem. Olha que bacana, pessoal. Temos aqui aquelas palmeiras imperiais, né? Olha isso. Nós estamos aqui no Paraná. Mais especificamente na cidade de Bandeirantes. E hoje, pessoal. Hoje o vídeo vai ser aqui, ó. Hotel Yara. Eu vou mostrar esse hotel tanto por fora quanto por dentro com detalhes. Nossa, que top. Olha que legal, pessoal. Muito legal. A proprietária desse hotel, ela cuida de animais. Cavalos, cachorros. Ela cuida, né? Então a gente vai ver vários animais aqui. Cara, é gigantesco mesmo hoje, né? Quantos corpos ali? Nossa, olha. Que engraçado. Um pouco mais assim, deteriorado. Fica mais bonito, né? A frente é linda. Olha essa frente, galera. Olha a entrada do hotel, pessoal. Olha isso, pessoal. Olha esse hotel. Quero começar esse vídeo mostrando pra vocês o porquê da construção desse grande hotel. O motivo dessa grande construção. As águas aqui do local. O primeiro proprietário, quando comprou essas terras, ele comprou por causa das madeiras. Madeiras de leis que tinha aqui, né? Madeiras boas que tinha nesse local. Ele não imaginava que ao comprar as terras, ele estava comprando uma preciosidade que eram as águas desse local. Ele percebeu a diferença da água, do cheiro da água daqui. E analisaram a amostra e com isso eles descobriram que essa água era água terapêutica. Era uma água muito boa. Ele engarrafou essa água, vendeu essa água aqui pro Paraná, pra São Paulo. Ele construiu essa piscina, né? Que vinha muitas pessoas, isso de 5, 6 décadas atrás. E vinha muita gente aqui pra poder nadar nessas piscinas, pra poder se curar de reumatismo, de doença dos ossos, né? Que era muito... que os médicos recomendam. Então eu vim aqui nessa piscina. E a partir dessa piscina, a partir dessas águas que ele vendia aqui, ele construiu esse hotel. Olha o tamanho, pessoal. Hotel Yara. Olha só o tamanho desse hotel. E hoje, o voo vai ser aqui. Vocês vão conhecer tudo ao redor do local. E vocês vão conhecer lá dentro cada detalhe. E aqui, ó. Aqui era tipo um barzinho, né? Um barzinho. Olha isso. E as mesinhas, ó. Os banquinhos. Então as pessoas ficavam aqui. Comendo. Se eu não me engano, eles tinham peixe aqui. Eles estavam fazendo criação de peixe aqui. Há um tempo. Olha aqui, galera. Isso aqui é o barzinho. Aqui é o barzinho. Faz parte do barzinho, ó. Que tá desativado. Há muito tempo. Tem umas estruturas aqui. Aqui uma pia. Olha isso. Piazinha. É, aqui é realmente aquela lanchonetinha, né? Tem a parte onde abrir ali, ó. Certo. Atendia o público. Agora essa visão é show, né, meu? Cara, muito legal, né? Olha ali. Quanto mais a gente se distancia, mais bonito fica. Mais bonito fica. É. Quanto mais longe, mais bonito. Ali o que que era? Tipo um vestiário? É, um vestiário. Então. Lá era um vestiário. Vamos chegar lá pra ver. Cara, será que dá pra entrar aí na piscina? Tem um cachorro aí. Eu tenho que ter uma casinha de cachorro. Tem uma casinha de cachorro aí. Olha só que bacaninha, velho. É, era um enchezinho. Que era o insame médico. É, faz o insame médico aqui. Você tá enchendo o saco. Vamos lá. Vamos na casa dele, né? Tem a portinha aqui ainda? Olha aí, que bonitinho. E olha só esse lago, cara. Tudo começou por causa desse lago aqui, ó. Tudo começou por causa do lago. O primeiro dono aqui, que comprou as terras, era dono de uma serraria em São Paulo. Serraria. Uma serraria. E ele comprou essas terras por causa das madeiras. Porque tinha muito, era rico. Madeira de lei. Madeira de lei. Tinha muita madeira. Então ele comprou pra realmente, pra poder cortar as madeiras e levar pra São Paulo. Foi onde que ele percebeu que as águas aqui eram diferentes. Vamos aqui no vestiário. É, esse era o mais moderno, né? Na época, ele trouxe aquele cara com chapéuzinho, né? É, ele e ela lá. Então aqui o vestiário, o banheiro, né? O pessoal que vinha aqui pra nadar na piscina, né? Tinha o vestiário deles. No feminino primeiro. Nossa, nasceu um pé de manga. Cara, nasceu um pé, né? Nasceu uma árvore aqui dentro do banheiro feminino. Nossa, olha só, viu? É, o banheiro feminino é mais higiênico, né, cara? Não, mas olha o detalhe da árvore, onde nasceu. Olha isso, galera. O banheiro feminino aqui do Hotel Yara. O vestiário feminino do Hotel Yara, pessoal. Tomar cuidado, né? Aqui que vai pra ter bicho, é a coisa mais fácil do mundo. Esse era o feminino, né? Olha aí só, pessoal. Ah, que era a ala onde você se trocava, né? É, ó. Tá vendo? O pessoal ficava sentado aqui, ó. Nessa parte. Se trocando. Ali os banheiros femininos. Olha que bacana. Nossa, isso aqui tem quantos anos? É, 60, 70 anos, né? 60, 70 anos. Incrível, né, cara? Nossa. Olha só. Imagina isso aqui, o movimento disso aqui, né? Pia. E o banheirinho. Agora vamos pro masculino. Aqui é o masculino. Nossa, olha o tamanho daqui. Tem um cacho de abelha gigante ali, ó. Então nós não vamos entrar. Vou mostrar só aqui pra vocês, ó. Olha só o tamanho do... Abelha. Olha o tamanho. E a gente chegou pra ele e começou a vir pra cima. Aqui é o masculino. Você vê que tem uns negocinho ali, ó. Diferente do feminino. O feminino ainda. O do feminino é mais ajeitadinho. Vamos continuar. O majestoso Hotel Yara pra vocês. Olha só que bonita essas árvores. Bom pessoal, então estamos aqui na frente e vamos entrar nesse lindo hotel. Olha só os detalhes aqui da frente. As pedrinhas, né? Ele era construído com pedrinhas, ó. As paredes eram de pedrinhas, ó. Os arcos. Muito bonito. Olha isso. A escadaria, né? Esse aqui é o Hotel Yara. Recepção do Hotel Yara. Então ali no fundo a gente vê um alien, ó. Nós vemos ali um alienígena. Olá pessoal, olha aqui de novo o Marcel fazendo mais um FPV bacana pra vocês. Vídeo novo no canal, galera. E no vídeo de hoje vou mostrar pra você um complexo de águas termais com um mega hotel construído na década de 50 por um empresário paulista. Este hotel fica no norte do Paraná, na cidade de Bandeirantes, mais ou menos a 10 quilômetros do centro da cidade. Antes de começar a história, se você está gostando do vídeo, deixe seu like, compartilhe com aquela pessoa que você sabe que também gosta de histórias e explorações como essa. Estou sempre trazendo aqui no canal histórias de lugares incríveis como este aqui. Continuando, o Hotel Yara tem uma história incrível. E é por conta dessa história que ele ficou com a fama de mal-assombrado. Pois a realidade dos fatos se mistura com a crença das pessoas que viveram de perto tudo o que aconteceu aqui. Depois de terminar o vídeo, você vai poder tirar sua própria conclusão a respeito do lugar. Como tudo começou? Em 1930, a cidade de Bandeirantes estava começando a existir. E Domingos Regamuto, um homem muito rico, dono de serrarias na cidade de São Paulo, com o nome de Serraria e Carpintaria Saúde, veio para a região à procura de madeiras de lei para abastecer seu negócio. E aqui ele encontrou terras virgens para extrair as badeiras. Adorou o lugar e comprou cerca de 1.200 hectares de terras. E foi durante uma exploração nas terras que ele percebeu a oportunidade da sua vida. Domingos encontrou uma grande área repleta de água que possuía um cheiro muito característico. Então, decidiu fazer um teste laboratorial. Em julho de 1942, o Laboratório Geral do Departamento de Saúde do Estado do Paraná declarou que aquela água era mineral e possuía propriedades medicinais e terapêuticas. Imediatamente, o empresário mandou construir um poço com 106 metros de profundidade que jorrava água pura e cristalina dentro de uma piscina. A partir daí, o local foi disputado pelos banhistas de todas as cidades vizinhas. E bem ao lado aqui do lago, podemos ver umas construções. Vamos chegar mais perto? Vamos chegar perto aqui que eu quero mostrar com detalhes para vocês. Essas aqui, pessoal, eram as jaulas que ficavam os animais do zoológico. Olha que interessante. Bem ao lado da estrada, né? À direita. Aquela época não existia essa estrada ainda de asfalto, era de terra. E aqui, ó, podemos ver as estruturas do zoológico. Imagina quantas pessoas não caminhavam por esse local. Fazia a volta aqui para vocês verem o lago. A famosa água milagrosa aqui do Hotel Iara. Olha só. Lá embaixo vemos uma igreja. Daqui a pouquinho nós chegamos lá. Vou mostrar com detalhes aquela igreja para vocês. O Grande Hotel E com a procura cada vez maior, ele teve a ideia de construir um grande hotel. O Hotel Termas de Iara. Uma imponente construção de dois andares com 5 mil metros quadrados. O hotel foi construído na parte mais alta da propriedade, concluído no final da década de 40. No pavimento térreo do hotel, foi entregue ao público apenas a sua parte frontal. Onde funcionava o serviço de bar e lanchonete. Atendendo assim as centenas de hóspedes do hotel e os usuários da piscina. E no pavimento superior foram concluídos os 200 apartamentos. Salão nobre e as dependências do cassino. O cassino ficou muito famoso. As apostas, geralmente altas, eram à vista. E não era raro as grandes perdas. Como o caso mais célebre de um pecuarista da região de Londrina. Que um único final de semana perdeu nada mais nada menos que 1 milhão e 300 mil cruzeiros. Na moeda vigente da época. Palavras do apostador. Abre aspas. Lá se vão algumas jamantas de bois. Fecha aspas. E agora vamos entrar nesse corredor de palmeiras imperiais. Olha só que lindo. Realmente era muito majestosa essa entrada do hotel. Ela segue por essa estradinha de terra. Olha só. Vamos acompanhar aqui até a frente do hotel. Todos queriam conhecer a magia do lugar. A piscina com tamanho de 50 por 60 metros. E profundidade e profundidade variada. Alimentada por um chafari central. É uma das maiores de toda a região. Ficou pronta na primavera de 1945. Enquanto o hotel foi entregue em 1948. Três anos depois. São 78 anos de uso da piscina. Recebendo 500 mil litros de água a cada 24 horas. E ali ela ainda se encontra até hoje como foi feita. E esse prédio que vocês estão vendo aqui embaixo era a recepção do hotel. Então era por aqui que os hóspedes entravam. E olha só. Vou mostrar pra vocês também. Aqui ao lado tem uma casa. Acredito que seja onde morava o Domingos Regamuto. Olha só a piscina. Você vê que tá toda abandonada, né? E olha que casa linda. Realmente que era essa daqui, ó. Olha só. Bem na frente do lago. E podemos agora ver parte do hotel. Olha lá. A lateral do hotel e a piscina. Paulo Domingos Regamuto Cofa, homem de porte atlético. Usando um clássico calção de banho, após correr alguns passos sobre a borda da piscina e sob os aplausos da esposa, dona Beatriz, e de uma multidão de pessoas que ali se acotovelavam, se atirou naquelas cristalinas águas e com vigorosas braçadas nadou até o chafariz no centro da piscina. Dali, sorridente, regamuto, acenava para a multidão. E como previamente combinado com seus funcionários, começou um demorado estourar de fogos e artifícios. E assim foi dada por inaugurada a piscina das águas Iara. A partir do dia da inauguração da piscina, a vontade da maioria das pessoas ali presente era de logo mergulhar e nadar naquelas cristalinas e cálidas águas. A partir de então, nessa imensa piscina, que tinha em suas águas a promessa da cura de muitas doenças, viam pessoas do mundo todo à procura de uma vida mais saudável. E esta construção aqui abaixo é o antigo vestiário da piscina do hotel. É onde as pessoas que vinham para cá se trocavam para poder entrar na piscina. Tá vendo? Uma foto antiga, as pessoas nadando e essa construção aí de fundo. Tá vendo? O antigo vestiário. Olha só, uma foto de fundo e o hotel lá à frente. Olha que bacaninha. E hoje, olha como se encontra depois de décadas de abandono. Mesmo quem não possuía dinheiro para se hospedar no Hotel Iara, podiam acampar ou dormir em seu carro. Assim, aproveitando as propriedades medicinais daquela água tão pura. No verão, a região ficava extremamente lotada. Todos queriam ver a magia do lugar. Com a imensa procura, Domingos Regamuto resolveu engarrafar a milagrosa água. E pra isso, contratou o famoso cartunista da época, Péricles de Andrade Maranhão. Aquele que criou o personagem Amigo da Onça. Inclusive, foi ele que sugeriu o nome Águas Iara para o Regamuto. Uma curiosidade, pessoal. O cartunista Péricles cometeu suicídio alguns anos mais tarde, com 37 anos de idade. Será coincidência? Ou a maldição já começava aqui? E assim, ele vendeu milhares de garrafas com o eslogão Beba Água Iara, Beba Saúde. Eram caminhões e mais caminhões saindo e levando a água Iara para todas as cidades do norte do Paraná, para as cidades paulistas mais próximas e também para São Paulo, cidade de Regamuto. Porém, ele não parou por aí. Logo, dividiu seu terreno em inúmeros lotes para que as pessoas pudessem comprar e assim construir a cidade Iara. Sim, o empresário sonhava alto. E ele queria levantar uma cidade em suas terras, aproveitando a fama das águas medicinais. Então, ele construiu uma igreja para dar o pontapé inicial da cidade. Dá para ter uma ideia do tamanho da cidade projetada pela Capela São Domingos, de arquitetura italiana, construída por Regamuto e no alto da torre ficou registrada a data do sonho. 1º de setembro de 1954. E aqui na frente, bem em frente ao hotel, podemos ver o famoso chafariz de onde jorram as águas milagrosas do Termas Iara. Vamos chegar mais próximo. Quase um século e as águas sobem por pressão. Imagine vocês quanta água existe aqui no subsolo. Vamos descer, olha só. Está vendo? Olha que bacana os detalhes, realmente. Desde que o poço foi construído, essa água nunca mais parou de subir aqui. subir a câmera, eu quero mostrar para vocês o hotel. Olha só a sombra do hotel ali nas águas. Está vendo? E o majestoso hotel. E aqui a volta, pessoal. Dá até para imaginar as pessoas brincando aqui nessas águas. Várias fotos que eu já mostrei para vocês mostram pessoas aqui brincando, famílias. Aqui nesse chafariz. Tinha trampolim nessa piscina. Realmente era um lugar espetacular. Mas o que interrompeu o nascimento desse mega empreendimento tão sonhado por ele? E o que havia realmente de tão especial nessa água para trazer pessoas do mundo todo para cá? Isso é o que nós vamos ver no próximo bloco. A Tragédia que Parou Uma Cidade Com o sucesso de vendas da água mineral e o perfeito funcionamento do seu complexo termal, Domingos Regamuto passou a dedicar-se exclusivamente ao projeto que ele considerava ser a joia da coroa de todos os seus empreendimentos, a cidade Iara. Nada menos que 92 alqueires de terra foram destinados à implantação da cidade que ele idealizou. Foi no dia 23 de junho de 1950 que Domingos Regamuto apresentou o pedido de registro do loteamento urbano Cidade Iara ao cartório do registro de imóveis da comarca. O loteamento era composto por algumas centenas de datas de terras, avenidas, ruas, praças e logradouros públicos. Cumpridas as formalidades legais e com o sucesso de vendas, onde os compradores foram pessoas que residiam em São Paulo, Jaú, Bauru, Ponta Grossa, Maringá, Londrina, Cornélio Procópio e várias outras cidades paranaenses, o lançamento foi um sucesso tão grande que a ponto de um ano estarem vendidas nada mais nada menos que 660 datas de terra. Mas se foi esse sucesso todo, você como eu deve estar se perguntando. Se foram vendidas essas fabulosas somas de 660 datas de terras da então cidade balneária, o que foi feito dela? E quais os motivos dela não ter saído do papel? A resposta desta pergunta pode ser resumida e uma frase de um conhecido dito popular Às vezes o homem põe e Deus dispõe. Quis o destino, por crueldade ou capricho, que a esse tempo, Domingos Regamuto fosse acometido de uma grave e implacável doença, a trombose. Usou seu dinheiro para os mais especializados e avançados tratamentos médicos e mesmo assim custou-lhe a amputação de ambas as pernas. Uma tragédia. Sobretudo para alguém do ânimo e dinamismo de Paulo Domingos Regamuto. Com essa tragédia pessoal, ele se afastou do comando das suas funções e a depressão chegou àquele homem que estava acostumado com muitas atividades. Ele teve um único filho, Paulo Regamuto, com uma jovem húngara, Caterine Éderle. Ela era uma mulher bela e culta e ele se apaixonou já depois dos cinquentão e casou-se após o falecimento da primeira esposa Beatriz. Mesmo estando nessa difícil situação, Regamuto ainda procurou tirar forças da fraqueza e continuar a comandar seus negócios, mas terminou por se render à realidade. Enquanto águas e ar iam a todo vapor, a joia da coroa de Regamuto, a cidade e ara, foi dia a dia perdendo entusiasmo e seus impulsos iniciais. A doença de Domingos Regamuto minava o resto de sua saúde, derrubando aos poucos aquele valente lutador. E com a má notícia dos médicos, onde Regamuto iria sofrer também a amputação dos seus dois braços, não aguentou. Ele reuniu suas últimas forças e num ato extremo tirou a própria vida. Se suicidou em 20 de outubro de 1961 e com ele morreu seu sonho. A cidade e ara não sairia do papel. Paulo Domingos, seu filho já crescido, mesmo sob efeito psicológico da dolorosa perda, assumiu a supervisão da empresa que o pai lhe deixara. Ficou em suas mãos o futuro da cidade e ara. Uma curiosidade, ele gostava de carros, participava das corridas que aconteciam em Terlagos na época. E foi dentro de um carro que o destino tirou a sua vida, apenas dois anos depois dele ter assumido os empreendimentos do pai. Domingos Regamuto Filho sempre viajava de São Paulo a Bandeirantes, na maioria das vezes acompanhado da sua esposa Alba. Mas naquele fatídico dia, ele estava só. Assim que pegou a estrada BR-369, Paulinho, como era chamado pelos mais próximos, pisou fundo no acelerador de sua fusca, rebaixado com motor e Porsche. Já acostumado a altas velocidades, que esportivamente imprimia o seu Jaguar nas pistas de Interlagos, ao fazer uma curva, se chocou com o caminhão. Foram apenas dois anos e 37 dias sobre o comando do império que seu pai deixou. O Pacto e as lendas do Hotel Yara. Depois da morte do seu Domingos e de seu filho, os funcionários que trabalhavam no hotel começaram a contar histórias sobrenaturais do local. Diziam que coisas estranhas começaram a acontecer dentro do hotel, como portas e janelas abrindo e fechando, sem que houvesse vento, barulhos estranhos, torneiras abrindo sozinha no dia da madrugada, entre outras histórias. E assim, a fama de mal-assombrado do hotel começou. A lenda diz que Domingos Regamonto fez um pacto com o demônio, onde vendeu sua alma em troca do sucesso de seu empreendimento. Segundo esta lenda, Domingos seria levado ao inferno, assim que o hotel chegasse ao seu auge. Porém, neste momento, o empresário implorou por sua vida. Então, o demônio lhe propôs outra promessa, lhe libertaria do pacto, caso corresse até a beira da piscina. Então, enquanto Domingos corria, o demônio lhe arrancava partes do corpo, começando pelas pernas, até que lhe sobrou apenas a cabeça, que rolou para dentro das águas da piscina. Além dessa lenda, dizem os moradores que havia uma noiva de branco que ficava em frente à capela São Domingos, caminhando lentamente em direção ao altar. Além da conta, que essa noiva foi assassinada na região durante a década de 50. Logo, sua alma teria ficado presa no local. Dizem que o demônio é o culpado pela maldição que possui em suas terras, levando à morte todo ou qualquer um que tenta fazer com que aquele lugar volte aos seus tempos de glória. Maldição ou coincidência Abre aspas. Não é sempre que se compra uma galinha para pagar com seus próprios ovos. Fecha aspas. Essa frase foi dita pelo homem que seria o próximo dono do hotel. Depois da morte do filho no acidente de carro, sua mãe, Caterine Ederle, herdou tudo e decidiu o que iria vender. Foi Pascual Dandrea que comprou o empreendimento. Fez um contrato onde ele assumiria os negócios e pagaria a propriedade com o próprio dinheiro que ganhasse. E assim, ele legalizou todos os lotes que havia sido vendido por regamuto. Ele via grande potencial na região e começou a construir um asfalto que levaria até o hotel Iara. seu objetivo era dar continuidade ao sonho de regamuto e levar a cidade Iara à frente. Porém, a maldição também o pegou. Ele adoeceu com câncer e acabou falecendo. E assim, começou o declínio daquela linda propriedade. E logo em frente, a Capela São Domingos. Olha só que linda! Bem de frente ao hotel e à frente também das águas milagrosas. Essa igreja é um sonho de um homem que queria construir uma cidade. Não é só a beleza da igreja, mas sim onde ela se encontra. Podemos ver que paisagem maravilhosa aqui em volta dela. Os detalhes aqui embaixo da janela, está vendo? Ela foi realmente muito bem construída. Temos aqui, fazer o turninho aqui para ver a frente dela. Olha só, ela está muito bem tratada, vem pessoas aqui para cuidar dela. Olha isso, tem os vitrôs ali em cima, a porta, olha que linda, pessoal. Toda trabalhada com quatro colunas ali em cima as janelas, com aqueles detalhes ali na parte superior. E vamos fazer a volta aqui que eu quero mostrar para vocês esta cruz. Fazer um torno aqui, olha que paisagem linda. E aqui, a cruz. Olha que bacana. Realmente, esse local foi construído para dar o pontapé inicial aqui na cidade de Ara. Incrível isso, né pessoal? Vamos fazer o turno aqui em volta da cruz e imaginar como poderia ser isso aqui se tivesse dado certo o sonho de Domingos Regamuto. Olha lá, olha que imagem linda. E um símbolo realmente é esta igreja aqui no Termas e Ara, aqui na cidade de Bandeirantes. O Poder das Árabas O que diz a ciência? Após a coleta da água, foram feitos os testes em laboratórios por técnicos da Universidade do Paraná, nos quais se injetava água e ara em tecidos orgânicos lisos e estriados. Usaram órgãos de animais para testes, como útero de coelhas, coração de sapo, entre outros. E após feitos todos os testes laboratoriais, o laudo final concluiu que a água mineral e ara tem ação sobre a musculatura lisa, sobre a circulação sanguínea e sobre a fadiga muscular, recomendada no tratamento de pacientes hipertensos. E finalizou dizendo que por sua composição química e demais características físicas, a água mineral e ara se compara com a de Karsbad, na extinta Tchecoslováquia. Era a primeira cidade balneária do estado e com o singular destaque de ter a água semelhante à da famosa fonte de Karsbad. E como eu disse antes, quem sugeriu esse nome mitológico para o hotel foi Péricles, um famoso desenhista da época. E o nome ara ele tirou de uma lenda indígena da Amazônia. E existem muitas coincidências da história dessa deusa com a história deste hotel. E agora, além de conhecer essas coincidências ou maldições, você vai conhecer também o mega empreendimento que os novos proprietários deste hotel pretendem fazer em um futuro bem próximo. Yara, a deusa das águas. A lenda da Yara ou lenda da mãe d'água como também é conhecida faz parte de uma das narrativas populares dos indígenas. Ela narra a história de uma sereia que sai do mar todas as noites em busca de homens distraídos e os leva para as profundezas com a intenção de matá-los. A lenda da Yara foi criada pelo povo Tupi-Gurani. Eles contam a história de uma poderosa índia que antes de virar sereia viviam a tribo junto com sua família esbanjando beleza por onde passava. Yara era tão bela que causava inveja em muitas pessoas inclusive em seus irmãos que inconformados com isso queriam matar a índia e desaparecer com o corpo. Em uma noite qualquer eles chamaram a irmã para executar o plano mas chegando no local foram surpreendidos com a força da índia guerreira que conseguiu escapar da armadilha e reverteu a situação praticando crime contra eles. Assim seu pai o pajé descobriu e a lançou nas águas do rio como forma de punição por ter matado seus irmãos. A lenda da Yara diz que a índia foi salva pelos peixes e como era noite de lua cheia ela foi transformada em sereia. Atualmente a Yara é representada por uma bela sereia que atrai os homens com seu irresistível canto para o fundo das águas local de onde eles não voltam nunca mais. E com essa história podemos fazer um paralelo com o acontecimento misterioso que ocorreu aqui no Termas Yara. Todos os homens que foram atraídos pelo poder das águas que jorravam nas terras e a usaram com ganância teve seu fim trágico. E você o que acha disso? Usar o nome da deusa das águas atraiu a maldição da lenda indígena ou não passa de coincidência? Ex-boia fria compra o hotel Yara. Hoje o nome do atual proprietário é Cláudio. Ele foi um ex-boia fria que passou a infância trabalhando nas plantações das fazendas em volta do hotel. Cortando cana e colhendo algodão. E via de longe aquele lugar mágico que nunca teve condição de usufruir. Passou fome quando criança trabalhou na plantação até os 18 anos e foi morar em Campinas na casa da irmã. E foi com a ajuda de amigos que ele conseguiu estudar. Fez um curso técnico de corretor e foi trabalhar na Bolsa de Valores de São Paulo. Enquanto trabalhava ele comprava ações e foi juntando dinheiro. E depois de algumas décadas em uma visita em Bandeirantes sua terra natal ficou sabendo da venda do hotel. E viu aí a oportunidade de ser o dono daquele paraíso que ele sempre viu quando criança. Bem de longe um lugar cheio de lembranças. O ex-boia-fria queria ser dono do lugar onde não pôde entrar. Vendeu sua carteira de ações por um milhão e meio de dólares na época e comprou o famoso hotel. Em uma entrevista ele diz abre aspas é uma sensação de conquista. Comprar a fazenda Iara foi a mesma coisa de você bater o pênalti da copa. É como você acertar a bola. É como você ir à lua. Ela é a joia da coroa de Bandeirantes. O futuro do hotel Iara. E agora Cláudia e sua esposa a Rafaela tem um projeto de revitalização do local. por se tratar de uma área de interesse histórico que é o grandioso hotel. O projeto futuro do local vai contar com um spa uma cervejaria artesanal auditórios para treinamentos um parque aquático e muitos outros usos. Vai ser um grande complexo turístico. E esse sonho não é apenas do casal que hoje são os guardiões dessa história e sim de todos os moradores da cidade de Bandeirantes que guardam na lembrança um tempo em que esse lugar brilhava. Beber água Iara é beber saúde. É um slogan que ficou no imaginário popular desse povo. E a todo momento eu estava aqui dentro fazendo a filmagem com o drone em FPV. Eu e meus amigos Valdir, Christian e Evens. Se vocês não sabem o que é FPV, pessoal, é a sigla em inglês para visão em primeira pessoa. Eu estava a todo momento enxergando essas imagens com óculos que vocês estão vendo eu ali no rosto. Muito obrigado. Se vocês gostaram do vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like e se ainda não me segue lá no Instagram, eu vou deixar o endereço aqui em cima, marceljurado1. Me siga lá no Instagram que eu sempre posto primeiro lá e depois eu trago aqui para o YouTube. E agora, fiquem com o vlog e conheça cada detalhe desse magnífico hotel. aí, pessoal, esse aqui é o Hotel Yara. Recepção do Hotel Yara. Olha, tem um alien ali. Nossa, que legal. É, olha só, pessoal. Então, ali no fundo a gente vê um alien, Nós vemos ali um alienígena. Olha que bacana. Olha só. Olha isso, galera. Muito bacana, né? Olha isso. Tem detalhes aqui do hotel, da construção dele, ó. Você vê que é de primeira qualidade, né? É. É. Ali tem alguns cômodos ali abertos, depois a gente vê ali. Muito velho. Ó, tem mais coisa aqui pra cima. Olha só, galera. É verdade. É uma banheira aqui. É? Canamento? É, na realidade, esse hotel hoje ele tá desativado, né? Mas ele ficou abandonado por um tempo. Antes de ser comprado, né? É, ele tem dono, ele tem dono pra pessoal. É. Ele não tá abandonado, ele tá desativado. Isso mesmo. Cara, é muito grande isso aqui, né? Olha isso aqui, galera. Essa, olha só. A parte de trás aqui do hotel. Olha só. Muito grande. São vários quartos, né? Que tem aqui mais, sei lá, centenas de quartos, cara. Aí. Aí, galera. Isso aí vem ver que os animais todos andam por aqui. os animais andam aqui. Ela aproveita, ela cuida dos animais, Isso. Olha só, essa cena. O corredor, nós vamos passar daqui a pouco, ó, que passa de um lado do hotel pro outro. Corredor aqui, né? É. Olha lá, janela caída também. Olha só. Mais uma janela aqui, ó. Opa, você viu o barulho? Eu vi. Caramba, esses barulhos aqui do nada. E você sabe que aqui tem o, tinha o, é, o cassino pegou fogo, numa época. Ah, o cassino aqui. Pegou fogo, isso. Aí tem cenas dos, dos bombeiros, tem foto na internet dos bombeiros apagando fogo aqui. Então tinha o cassino aqui nesse hotel, que pegou fogo. Que pegou fogo. A gente vai mostrar ele? Vamos. Olha aqui, aqui tinha uma porta, eles fecharam a porta. Fecharam a crava aqui. Uma crava a porta. Olha isso. Né? Deu os tacos, olha os tacos, cara. Que era aqui, ó. Ah não, não é taco, não é piso mesmo, né? Pensei que era madeira, mas não, não, ó. São os pisos daqui, ó, do local. Não sei porquê, não se tiraram tudo as coisas, o revestimento. É uma privada, não. É uma privada aqui, no meio. Então aqui, aqui nós temos o lado de fora, tem um murinho aqui, ó. Parte externa aqui, pessoal, da lateral do hotel. Nossa, a gente tá no escuro, sai aqui do sol, já tem um negócio nas vistas. Vamos nessa outra parte onde tem o corredor aí? É, vamos lá. Já tem um negócio nas vistas, sai daquele lado. São dois andares. Tem mais coisa pra lá ainda, ó. Olha aí, ó. Essa parte aqui, será que ela tem ligação? Eu não sei se ela tem ligação com lá, ó. Vamos entrar aqui, então vamos ver. Então vamos ver, eu acho que ela não tem ligação. Vamos entrar aqui, ó. rápido. Olha aqui, é o banheiro aqui. Até a banheira. Ó, até a banheira, É, que eram os quartos, né? Que bacana. Não, você vai ver, tem uns quartos, tem uns quartos com papel de parede. Aqui era chique, ó. Olha só. Até a banheira. E a água, era a água que eles utilizavam, era a água terapêutica, é. Água terapêutica. É. Dá pra ver que é material de qualidade mesmo, ó. É. Você vê os azulejos, né? Isso aqui era top na época. Os azulejos, ó. Vamos continuar. Era padrão, Aqui, mais um banheiro aqui, ó. Aí, pessoal, tá vendo? É bem parecido um com o outro, esse aqui é a banheira do outro lado, né? É, só que a banheira do outro lado. Aí, Você vê que os azulejos são os mesmos. Aqui era um quarto com suíte. Aqui era uma suíte, na realidade, né? Ó. Vamos lá. Outra, ó, pode ver, todos esses aqui, são iguais. É, são iguais. Desse lado aqui, os quartos mais chiques, né? o quarto, e a banheira aqui, ó. Essa aqui já tá nascendo mato. Ó, e olha lá fora, pessoal, olha só a visão que temos daqui. tem uma samambaia, tem uma samambaia. É, tem uma samambaia. Vamos continuar aqui. Outro quarto aqui, ó, quando nós ver alguma coisa que é diferente, a gente já coloca, né? aqui já era um banheiro mais simples, ó. É mais simples não, porque a banheira também, ó. Essa banheira é maior, né? Olha isso aqui. Só que, ó, detalhes em verde, e aí o desenho tá um pouco diferente, mas é parecido. É, esse aqui no caso, você vê que era rosa lá, os outros azulejos, esse aqui é verde. Olha só, e a banheira é um pouco maior, né? Maior? É um pouco maior, ó. Vamos lá. Bom, vamos passar, vamos seguir. Ó, tem mais coisa pra cima aqui. E apresentar pra vocês, o ET de margem. Olha o ET aqui, pessoal. Era uma porta que tá lacrada, ó. Era uma porta. É, eles lacraram e fizeram uma ETzinha aqui, ó. Olha só. Ó, tá vendo, pessoal? Era uma porta aqui, ó, que fecharam. Aqui, os caras que colocaram o marco. Vamos lá. E olha o outro lado lá, cara, olha só. Ó, aqui é a mesma coisa, ó, o quarto com a banheira. É. Aqui já tem uma pia, e um ninho, parece que tem um ninho aqui de urubu. Tem um ninhozinho aqui, ó. Tem um ninhozinho aqui, ó. É, é o ninho, ó, um ninho dentro da pia. Fizendo um ninho, cara. E aqui, ó, mais um quarto, tudo rosa com detalhe verde em cima. Você vê que a natureza começa a tomar conta, É, toma conta de dentro, né? De fora. Olha o corredorzão aqui, Olha que louco, cara. Você vai ver o Salão Nobre aqui em cima. Salão Nobre vai ser show. Ó, mas todos os quartos são iguais. Todos eles são iguais. Esse aqui tem um espacinho, né, maior aqui. Esse quarto parece ser maior, ó. Olha o tamanho desse quarto, cara. Verdade, parece que eu tô aqui maior. Esse quarto aqui, ele é um pouco maior que os outros, ó. Era pros... Bambambam, né? Você falou que só vinha ricaço aqui, né? Só, só vinha pessoas que tinham dinheiro, né? Não queriam. Não devia ser maior. Imagina, você viu a imponência, que é a frente do hotel, né? Exatamente. Olha esse cômodo. Não era qualquer um que podia ver que não. Olha esse cômodo. Então, tem papel de parede, alguns, Não sei se é isso. Olha esse cômodo. Deixa eu ver aqui. Ah, essa é outra coisa. Ah, aqui já não é quarto. Olha que louco, cara. Aí, pessoal, aqui é um cômodo diferente, É, Isso aqui é uma geladeira. Tá com o cara de ser cozinha aqui, né? É, aqui era uma geladeira, né? Parece que era uma ação de uma geladeira, né? É. A impressão que você tem é essa. É a porta. É, verdade, Olha aí, isolante térmico, né? A impressão é essa. Esse é o investimento típico de cozinha, né? É, é verdade. É, a cozinha mantinha com muita coisa do pessoal ali. É. Aqui, ó, a frente, olha a frente, pessoal. Olha só, a imponência. Ó, olha só, como é feita as laterais de pedrinhas, cara, que lindo. Olha o desenho, cara, muito lindo, né? Lindo demais. Muito lindo. Bem trabalhado. Feito tudo de pedrinhas. Você vê que a arquitetura era, era uma arquitetura luxuosa para a época, né? Isso. Olha só a imponência dessa porta. Aqui tem as escadas, que nós vamos subir para o piso de cima, mas agora... Será que era uma outra cozinha? Sei lá, mas parece. Tem que tomar cuidado com o chão. Já está mais fechado, tem o ET ali, é o que está mais... ET aqui é o que mais tem, né? Ela e ele. O que será? Ela e ele. O que era? O papel de parede que você falou aqui, ó? É, é isso, aparece o papel de parede, né? Olha aqui, olha os detalhes, pessoal, do papel de parede. Faz um breve só. Ela e ele. Olha isso, pessoal. Está vendo? Olha o detalhe aqui, cara. Ah, isso aqui era do teto, vocês vão ver lá em cima isso aqui, olha só, o detalhe do teto. O desenho. é, vocês vão ver lá em cima. E é plástico, vocês vão ver lá em cima. Plástico estampado? Mas isso na época, hein? Então, cara, é luxuoso demais. vocês vão ver lá em cima. Ó, pessoal, aqui o outro, nós estamos usando até o outro corredor. Ó, os detalhes aqui da, os azulejos, né? Mas, aqui na realidade é só o banheiro, cara. É só o banheiro? Só, não tem quarto. Tem chuveiro, pelo que você vê. Já que era de empregada aqui, o... Aqui já era mais o, o povão, né? O povão tipo, classe média. mas é um ele e ela, né? O povão tipo, classe média. Sempre os detalhes dos azulejos aqui, ó. Só o vídeo. Ó, existem muitas lendas nesse hotel. Existem lendas, lendas. Tem a lenda da, da noiva, que eles falam, né? A gente vai entrar lá. Dizem, dizem, dizem que a noiva, é... aparece na frente da igreja, ali e tal, e ela vem vestida de noiva pra cá. Se é real, fica aí pra cá da outra e tal, não. Essa é uma lenda. É, a da noiva, mas tem outras. Então, outra coisa que aconteceu aqui, foi o seguinte, depois que o primeiro proprietário morreu, né? Ficou para o filho dele, assim, um, né? Paulo, o filho. E ele e a esposa, né? E um tempinho depois, muito pouco tempo depois, ele sofreu um acidente de carro, daqui pra São Paulo. O herdeiro, né? O herdeiro do hotel, que ficou. Aqui ficou o hotel. Então, você imagina que, aí, quando é isso? Aí o povo começou a criar lendas. As lendas, é. Primeiro, um que se suicidou, segundo, o filho que morreu em seguida. Aí, um outro empresário comprou esse hotel, né? E esse empresário também morreu de câncer, em seguida. Então, tem todas essas mortes aqui, colocadas aqui no, né? Como lenda do hotel. Bom, pessoal, nós mostramos pra vocês aqui embaixo, né? Agora, nós vamos subir as escadas, pra mostrar pra vocês, a parte de cima do hotel. Olha só. Segundo pavimento, galera. Olha que lindo aqui, ó, que eu falei pro senhor. o teto aqui. É. Olha, pessoal, o teto aqui, ó, na segunda parte aqui, Essa imagem, essa imagem, pessoal, que nós temos aqui. Sensacional, hein? Esse daqui era o, era o Hall, né? Como fala? É o, o Salão Nobre. Salão Nobre. Que era o Salão Nobre. Aqui onde tinha as festas. Olha a vista que temos aqui, cara. Aqui? A vista para a piscina. Olha essa vista, pessoal, olha a igreja lá embaixo, Está bem na frente do hotel. Olha que lindo. Hotel Yara. Piscina, do lado. Lindo. Aquela árvore bonita ali. Daqui do Salão Nobre, né? Que vocês viram. Nós vamos entrar no corredor da parte superior. Toma muito cuidado que aqui, ó, está desabando. Mas é perigoso mesmo. Aí, pessoal, olha só. Olha o perigo que é isso aqui, ó. Vou passar aqui, tomar cuidado, né? Um perigoso, cara, não pode. Vamos lá, vamos passar, ó. Se cair, nós caímos só uns 10 metros para baixo, uns 7, 8 metros para baixo. Olha o perigo que é isso aqui, pessoal. Está vendo o buraco? E aqui os quartos, eles estão mais bem preservados, parece, né? Olha isso. Aqui você já vê papel de parede, olha. Olha o papel de parede. Olha isso. Que bacana. Os quartos de cima parecem mais preservados, né, cara? Olha só que bacana, pessoal. Esse quarto realmente era o mais caro, com certeza, né, meu? Pois. Olha isso. Até porque tem essa varinzinha aqui, ó. Vista aqui para a igreja, olha lá a igreja que bonita. A igreja. Vista para o dia das drogas ali, olha lá. Esse quarto devia ser top, hein? É um arco aqui, né? Um arco, né? Revestimento. É o revestimento do arco caído no chão. Era o revestimento que estava aqui, ó. É. Aqui tinha o revestimento. É mesmo, olha o teto, cara. O teto tem um revestimento diferente, ó. É verdade. Tem um ali que está diferenciado ali, ó. Tem umas manchinhas de tinta, parece. E aqui, ó, é a parte... Então esse quarto aqui era o mais luxuoso. É. Essa parte é a daqui, mano. Cara, mas isso aqui é um perigo, hein, cara? Pessoal, esse chão aqui, ó, está todo pudre. E tem mais ou menos uns 4, 5 metros até lá embaixo. Se cair daqui, já era. É assim, né? É o quarto mais luxuoso, mas não tem nem a banheira, né? É. Não tem nem a banheira. É, então. É o quarto luxuoso é o seguinte, você quer ver lá fora ou você quer tomar banho na banheira? É mais ou menos assim, ó. Outros e bônus. Vamos lá. Vai lá. Se o Valdir passar sem cair, eu passo. Aí. Esse aqui tem banheira. Esse tem banheira. Ah, ele usava a banheira do vizinho aqui lá, ó. Um era um quarto só. Quem comprava... Eu só pegava esse. Cara, olha o chão aqui, velho. Que perigo. Olha o buraco, cara. Olha. É, mas é laje. É com a velha que é laje. Esse encanamento que a gente viu lá embaixo. O que eu tô vendo? Ó, aqui era um outro quarto mesmo. Era um outro quarto que tinha banheira. É. O cara só não tinha a vista privilegiada. Não tinha a vista igual. Isso aqui, isso aqui não é bem papel de aparelho. Meu pai tinha isso. Não é papel de aparelho? Não, é, você tem... Aí você não gosta de ficar na Itália. Aí você põe a tinta... Você pisa onde tem a viva. Você põe a tinta no... Você faz assim, ó. Passa... Não, mas ali no quarto era papel de parede. Aqui já é tinta, cara. Não, vamos, vamos. Aqui, né, cara? Aqui o pessoal vai tudo pra lá. Sim, cara. A gente... Então, maior distância aí de uns três metros. A gente tem que... É, porque... Não, mas a beirada é mais forçada. É, pessoal. Nós estamos correndo risco aqui, ó. Realmente, tá tudo podre. Verdade. E como o Cristian é o mais gordo, se ele passa, a tolou não passa. Se o Marcel não cair com o Marcel... Quarto aqui de novo, olha o que ele. Olha o quarto. Quarto. As banheiras. Os quartos grandes aqui, né? Dessa parte superior, né, meu? E ele tá muito melhor que os de baixo, né? Claro, porque aqui, tem medo de cair. É verdade, pessoal. É verdade, pessoal. Tem medo de cair. Tudo aqui. Mais uma banheira. Mas ele tem tudo. Dá pra um graço pra vocês que a gente tá lá reunindo. E nada quebrado. Olha, balança, cara. Na hora que você... Vem. Aquele corredor a gente não foi, né? É, não. A gente vai chegar lá ainda. É o corredor. Olha, se a gente entrar ali, a gente sai lá, ó. Tem um corredorzinho lá, tá vendo? Vai, vamos lá. Vamos pro lado ali, direto. Pra lá nós já fomos? Era um desenho, né? Ah, que é... Diferente. Olha só. Olha, tem um corte nuco, velho. Dá pra olhar. Que perigo. Olha a situação desse lado aqui, ó. Olha esse lado aqui, tá pior. Olha aqui, ó. Cê é louco, cara. Olha quantos bichinhos ali fora. Dá uma olhada. Pichinho aqui. Tá vendo, meu? Olha a janela. Olha a igreja lá, que lindo. Olha a visão do cara. A visão do cara. Ele dava de cara com a igreja e com a piscina ali. É, com a piscina. Realmente... Não, tá. Não, quem tava desse lado aqui tinha a visão privilegiada, né? Aqui, pessoal. Mais uma banheira. Veja uma história. Quantas banheiras nós já vimos, hein? Todas elas com aquelas águas medicinais. Na época, a pessoa tomava banho. Olha aqui, ó. A unha é ir lá, né, meu? Olha só. Cê vê a árvore? Tem flores vermelhas lá? Ó. Olha o detalhe, pessoal, da parede. Olha só o detalhe dessa parede, pessoal. Esse aqui nós vimos lá embaixo, lembra? Olha só, pessoal. Então, aqui o quarto já desabou todinho o piso. A janela, cê vê lá em cima? Olha só. Tá ali. Osso. Rapaz. Você achou um osso? Parece um osso de perna. Parece mesmo um fêmur, né? Um fêmur? De charroeiro, bastante. É. Vamos aí, vamos aí. Ó, olha aqui, ó. Olha essa placa aqui. Que bonita, né? A gente tem um buraco no corredor. Vai, vai, vai. Vai lá, vai lá, vai lá. A gente vai ficar sabendo se tiver. Se o Ivens cair, a gente não vai. Deixa que eu vou na frente, então. Não, fica aí. Se você for na frente, você não grava nós. Olha aqui, também tá sem piso aqui, ó. Outro sem piso. Tem a imagem, mas aqui tem que ser sem piso. Olha só, ó. Olha aqui, que bonito esse aqui. É verde, né? É verde. Olha só que bonito. O azul. Cara, se eu falar pra você que eu gravei esse aqui, há dois anos atrás, mas tinha o piso ainda, você acredita? Tinha o piso? Tinha. O que eu mostrei, eu lembro disso aqui. Ainda tava no piso. O piso tava todo detonado, mas tava. Então, o piso eu acho que eles cortaram de propósito. Que é pra ninguém entrar. Pra ninguém entrar. Porque ele tá correndo risco. Vamos seguir aqui, ó. Aqui tá perigoso. Tá perigoso. Tá assim. Vem pelo lado aqui. E não vão ficar muita gente não perto junto, entendeu? Tá. Tem muito peso em cima. Mesma coisa aqui, ó. Banheiro espelhado. É, outro banheiro. Aqui talvez esteja um pouco diferente. Ó. Outro banheiro aqui, pessoal. Tá vendo? Ah, ela tá ali. A dona do hotel. A dona do hotel tá lá do outro lado, pessoal. Vamos ver se a gente chega até aqui. Se a gente não vai cair não, né? Dá uma lua, hein? Dá uma lua. Rafaela? Tudo bem? É. A dona do hotel, pessoal. Essa é a dona do hotel, pessoal. Cuidado aqui. Ó. Eu entrei aqui. Eu senti o piso. Mas isso aí é... Cara, eu senti o piso fazendo assim. Ah, cara. Mas é normal. Normal o piso fazer assim. Sério. Olha, pessoal. Olha esse. Que bonito. Papel de parede. Muito chique. Imagina aquela época. Essas coisas de 60 anos atrás. Mas, né, você vê que os quartos eram bem grandes. Ó, os detalhes aqui, ó. A banheira, né? Mais banheira. Quer dizer, só de banheira que tem aqui é incrível. É o Wi-Fi da época. O que é isso? O que é isso aí? Wi-Fi da época. O cara devia apertar o botão. É o Wi-Fi, cara. Ó, tá apertando o botão. Vai levar o choque aí. Ó, vai, ó. Mas o que é? Então, isso aqui, ó. É, alguma coisa eletrônica, né? Tem os números, né? Será que pra indicar se o quarto tava ocupado ou vazio? Ou o cara chamar alguma coisa. Eu acho que isso acendia. Ficava aceso, né? Eu acho que é só o cidadão. Pessoal, se vocês sabem o que era isso aqui na época, deixa nos comentários aí. Olha lá. Que tipo de sinalização que é? Tem os números lá. Um, dois, três, quatro. Que é esse? Sincron. Sincron. É o nome do fabricante, né? Até 16. Até o quarto 16. Aí, pessoal, chegamos naquele corredor, ó. Olha só. Chegamos naquele corredor, galera. Olha que bacana, galera. Cara, já andaram tanto de bicicleta aqui dentro, ó. É. Nós com medo. O Wi-Fi já andaram com medo de andar e já andaram em bicicleta. Aí, pessoal, chegamos naquele corredor. E aí, pessoal, aqui, o pessoal aqui, o bocão é muito bom, né? Tem uns pisos, ó. O piso aqui do corredor. Que bacana, galera. Gente, muito bacana, né? Esse corredor. Esse aqui dá pra fazer filme, né? Esse corredor. Que louco. Corredor aqui. Aqui dá pra ficar com dor, né? É. A telinha é de ferro. Olha, não. Tá ferro longa. Olha só que legal. Hoje em dia é plástico, né? Que detalhe, é verdade, ó. Ferro. De ferro. A telinha que não entrava os mosquitos, né? É, os mosquitos. Que aqui dianteiro tem muito. É, com certeza. Muito mosquito. Aqui, ó. Aqui era onde era o... Viu? É onde era o cassino. Aqui era o cassino? Essa parte de centelhado aqui, ó. Ah, aqui é? É toda... Aqui era o cassino, pessoal. É toda essa parte. É toda a parte que... Essa parte que pegou fogo? Que pegou fogo. E o mato tomou conta, ó. O mato tomou conta aí. Tá vendo? A gente consegue acessar daqui de cima? Dá, dá sim. Não, é... Acessar até lá vai ser meio difícil, parece. Vamos ver. Onde que tá, né? Olha, pessoal. Aqui era onde foi o cassino. Só que é perigoso, né, cara? Vamos ver, vai aí. Vamos ver, vai. Tão vendo? Cara, aqui tá comprometido. Tem ferros passando por lá, né? Ó, se o Marcel tá indo, eu consigo ir. Tá, pessoal. Olha o perigo que a gente tá passando aqui, pessoal. Só pra filmar pra vocês. Ó. Essa aqui era a parte do cassino. Eu lembro que aqui tinha um marimbondo, cara. Uma caixa de marimbondo bem grande. Olha só. Aqui, eles fecharam lá embaixo. Tem um buraco ali, ó. Eles fecharam o telhado. Ah, tem uma escada aqui. Dá pra descender essa escada ou tá fechando? Não, tem um buraco ali. Agora, passar pra lá já eu acho difícil, tá vendo? Pessoal, essa parte toda aqui pega o fogo. Tudo isso aqui faz parte do cassino que tinha aqui. Cassino, né? Isso. Ó, pessoal. Tem uma escadinha aqui. Nós estamos descendo ela. Cara, vai saindo um buraco aqui, velho. Porta aí, ó. É uma porta aí, ó. É, que é uma porta. Lacraram a porta aqui, ó. Lacraram. Aqui, velho. Nossa, que louco. Tem bicho? Não. Olha, pessoal, onde nós estamos. Essa parte foi... Cara, dá pra entrar ali, ó. Pessoal, não fomos, continuamos lá embaixo. Porque tem uma caixa de abelha muito grande. Meu Deus, olha só. Eu não sei mais por onde andar aqui. Tá tudo podre. Cara, virou uma merito. Olha aqui, galera. Rapaz. Aqui eu tenho que ter ditado. Olha só. Tá perigoso. Ó, não entre. Olha só. Olha lá. Mas também tá tudo perigoso, né? Mas aqui eu acho que dá pra entrar por ali e sair ali, ó. Como assim? Aqui, ó. Tá vendo? Tem uma porta aí, ó. Não, para não passar por aqui, ó. É. Passa por ali. Mas será? Olha aqui, velho. Tá com a violão ao chão. Olha lá, pessoal. Olha só. Mas eu tenho o chão lá embaixo, ó. E olha só que nós vamos pisar. Essa porta aqui colocaram pra proteger, meu irmão. Ah, não dá pra tentar, não, viu, cara. Ah, não. Aqui não dá, não. Não tem parede, não tem porta, não. Não tem porta. Ih, caralho. Você viu o barulho? Isso é doido, velho. Aí, galera. Estamos na outra parte do corredor. É, aqui é o outro corredor, galera. Olha só. Olha o nosso mosquitinho aqui, tá vendo? Hã? Os mosquitinhos. Não sei se dá pra ver no vídeo aí, ó. Nós vamos com o drone aqui, nós vamos matar vários. Arrebentar tudo. Aí, pessoal. Estamos na parte de cima do hotel. O hotel inteiro aqui, hein. Aquela lá era abelhona, meu irmão. Era. Não, e elas procuraram fora. Né? Não, uma já me picou aqui, cara. Uma abelha já me picou. Mas uma? Não, aquela lá, né? Isso aqui tem muita... Tem uma picada de abelha aqui, ó. Valdir, mostra aí, mostra aí, mostra aí. O Marcel levou uma picada aqui, ó. Tá aí, ó. Tá por aí. Não sei se dá pra ver aí, pessoal. Tá vermelho aqui. Valdir, você que é especialista. Você quer cocô de rato? Você que é especialista. Mais um perigo aqui, pessoal. Vamo lá. Aqui é a Indiana Drones, cara. Ô, o buraco, ô, o buraco. Ô, o buraco aqui, véi. Marcel, se você passar, eu vou botar. Ah, para. O mais gordo aqui é o Christian, véi. Não, é pra lá. Então, vamos. Olha isso aqui. O banheiro é diferente, ó. Amarelo. Ah, é? Tem amarelo. Ó, e tem aqui também o... O armarinho, ó. Verdade. Embutido. Nessa parte de aqui, o investimento vai até o teto. Aqui você vê que tem várias tábuas, ó, ainda. Tá vendo? A estrutura, como era feita aqui, ó, para aguentar o piso. Olha, ó. Muito bacana, né? Um. O que foi? Olha que louco, cara. A árvore saindo na janela e tá cheia de abelha aqui, ó. A janela caiu pra dentro, ó. Tá vendo? É, o telhado tá caindo aqui, ó. Tá bem louco. Ó, mas tá cheio de abelha. Cricino... Aqui tem abelha, ali tem marimbota. Vocês tem ideia da caixa d'água? São duas caixas d'água? É. Duas caixas d'água dá pra ver daqui. A gente tá encurralado aqui, ó. A abelha aqui, marimbota ali, a gente vai colocar pro lado. E ali, olha a árvore, pessoal, que nasceu ali na janela. Olha a árvore que cresceu. Você vê as raízes entrando pela parede, ó. Olha que louco, cara. E ali as caixas d'água, né? São duas caixas d'água gigantes. Pra aguentar um tamanho de hotel desse, né? Cara, esse aqui é o hotel. Esse aqui é o armarinho. É, então. Esse aqui, todos esses de cima aqui tem esses armarinhos, ó. É, é, é o barado. Aí, pessoal, o telhado aqui, o revestimento do telhado aqui, olha, é diferente, ó. Tá vendo? Tem uns, tipo, como se fosse uma marquinha de tinta, né? É. Ó, que legal. E aqui é a frente do... A gente vê o terraço. É, tem a varanda bonita. É, tem a varanda. Vamos passar rápido aqui. Chegamos aqui na... Aqui é o quê? A parte... Esse aqui é o Salão Nobre, né? Salão Nobre. As festas aconteceram aqui. Olha a visão que você tem aqui. Aqui tinha os quartos aqui do lado, onde nós estávamos, né, ó. Que dá pra pular. Aí tinha... A lateral aqui, ó. Olha o detalhe dessa porta, né? Tem que tomar uma curiosidade. A porta... Ela tá bem... Corrumpida. Olha, ó. Aqui nascem as árvores, ó, em qualquer canto. Tem que tomar muito cuidado com a abelha aqui, né? A parte lateral. Olha o visão que você tem, ó. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Se você gostou do vídeo, eu tenho certeza que você vai gostar desse outro que eu vou indicar pra vocês aqui do canal. Nesse vídeo, eu mostro um casarão que pertenceu à família da Tarsila do Amaral. E no porão do casarão, encontramos livros de mais de um século e materiais de pinturas. Se você quer assistir, clique aqui agora no vídeo que está aparecendo na tela. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.